Opa, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, hoje é dia de responder aos comentários e eu vou deixar aqui uma resposta, um comentário do André Morgan, que ele comentou lá naquele vídeo sobre Web2Pi, perguntando sobre performance. Falou, eu ouvi um monte de gente aí falar de performance, performance isso, performance aquilo, é um problema, eu gosto de Web2Pi, é muito produtivo, mas eu estou com medo, vai vir muito usuário, vai dar problema e a princípio, cara, é verdade, mas também não é. Por quê? Porque você precisa entender o que é o Web2Pi e isso vai valer para qualquer framework e para qualquer ferramenta com que você for trabalhar, tá? O Web2Pi é um framework full stack, então cada vez que alguém acessa uma página no Web2Pi, é criada uma session no banco de dados, é feito um sniffing do navegador do cara para saber que tipo de template servia, os dados de navegação. Todas as informações da requisição são passadas para o core do Web2Pi, que são passadas para o seu controller, então isso tem um overhead, é instanciado uma instância de banco de dados, dados, é conectado no banco de dados e tem algumas coisas que são facilitadores do Web2Pi, como por exemplo, a camada de model, o DB lá, que é o DAO, que é um jeito de você abstrair um pouco o SQL, mas não é um mapeador objeto relacional. Você precisa entender o que você está fazendo quando você usa o Web2Pi, entende? Então, é claro, puxa, é tão fácil aqui fazer conexão ao banco e tal, você vai e escreve um controller que você faz oito consultas ao banco de dados, porque é muito fácil fazer a consulta. Não, eu estou só chamando um métodozinho aqui e tal. Você não está só chamando um métodozinho, você está fazendo consulta ao banco de dados e com oito consultas ao banco de dados, naturalmente, você vai ter problemas, entende? Então, o fato de as coisas parecerem muito fáceis, não te exime da responsabilidade de pensar em performance. É possível, sim, escrever código Web2Pi com excelente performance. Não como em Flask, são ferramentas para usos totalmente diferentes, você entendeu isso naquele outro vídeo, mas sim com excelente performance. Por exemplo, muito pouca gente usa os recursos de cache do Web2Pi. Eu vou demonstrar agora para você ter uma noção do que a gente está falando. Cache em web, cara, é a panaceia da performance. Você tem problemas em qualquer ambiente, em qualquer linguagem, com qualquer servidor. Primeira pergunta que você faz é qual é a estrutura de cache? Como é que está configurado o cache? Está usando o cache aqui? Em que camadas? Ou cada requisição está indo até o banco de dados e voltando? Então, olha só, vamos lá. Eu vou aqui, eu estou com o Web2Pi rodando, olha que legal. Ele tem esse controller default, que está fazendo aqui uma busca ao banco de dados lá e retornando locais. E só isso, ok? Então, isso vai fazer... Isso aqui, olha só. No banco de dados tem dois carros, está retornando os carros e está retornando essa página e tal, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse controller para rodar em cache. Então, vamos fazer um teste primeiro de performance, né? Multimac new project, eu vou chamar de S. S é o cúmulo da preguiça, né? Muito bom. Aqui, agora eu vou escrever o meu teste. Url lib url open, essa url aqui, ponto read. E é só isso que meu teste vai fazer. Muito bem. Vou rodar o teste. Está lá, está rodando, ok? E enquanto o teste roda, eu vou fazer uma busca no Google aqui, olha só. Web2Pi cache. The core, aqui tem uma sessão sobre cache. Cache.action, é isso aqui que eu preciso. Não vou explicar os detalhes aqui, porque é bem específico do Web2Pi mesmo. E está tudo documentado lá, tá? Então, olha só. Vou fazer um cache aqui. O meu cache não vai esperar em 300 segundos. Vai esperar em 30 segundos, ok? Na RAM. E vai ser um cache público. Legal? Muito bom. Bom, o meu teste rodou. Rodou 1.290 transações. Eu vou abrir aqui. Está aí os resultados. 1.290 transações, com o response time que chegou até 1.6 às vezes. Cara, o framework full stack não está ruim, de verdade. Não é um grande problema, não. Mas também não está bom, né? Não está ruim, mas não está bom. Bom, vamos rodar o teste de novo. Agora eu coloquei o cache para rodar. E eu vou acessar a página aqui, só para ter certeza de que está tudo bem. Está tudo funcionando. Legal? Está funcionando. Vamos rodar novamente o teste. Está aí. Então, agora vai levar mais 30 segundos para rodar, né? E a gente vai ter o novo resultado, tendo feito o cache da execução do controller. Isso é importante, tá? Então, esse controller aqui, ele não está mais sendo executado a cada requisição. Tem durante 30 segundos. Essa função index não vai ser chamada de novo. E o retorno aqui, o locals, vai ser usado o mesmo retorno para todo mundo, ok? Então, está lá. Bom, deu para ver que deu alguma diferença. Agora ele rodou 1.526 transações, né? Está aí os resultados do teste, ok? E veja que o response time agora ficou bem melhor, tá? Então, ele não conseguiu, não teve um trogopoot muito melhor, tá? Então, o trogopoot aqui estava na base do 40, a gente foi para um trogopoot de 50, ok? Mas foi bem mais estável em relação a atender os usuários, está vendo? Então, aqui tinha muito mais variação, muitos usuários sendo atendidos com 1 segundo e uns picos de 1.6, tá? Enquanto aqui a gente teve, as variações são bem menores, né? São 2 décimos de segundo de variação aqui depois do ramp-up. E os usuários estão sendo atendidos bem mais rápido, tá? Em 0.7 segundos. Bom, o que acontece? Se o App2Py não está mais executando o meu controller, então ele está pegando os dados que vieram do controller, mas está mandando esses dados de qualquer maneira para a view, para ser renderizados, tá? Então, eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é, ao invés de retornar locals, eu vou retornar, deixa eu desligar o cache, senão eu não consigo debugar isso. Vou retornar response.render de index.html em locales. Ou de locales em index.html. Ah, bom, ele está usando a index padrão, a index de fora. Na verdade, eu quero a outra, que é a index desse controller. É, default index. Assim. Vamos lá. Muito bom. Então, agora, olha só. O meu controller agora retorna uma string, tá? E eu estou fazendo a renderização aqui, e não deixando o App2Py fazer. Qual a diferença? A diferença é que agora, essa string, que é o template já renderizado, é que vai ser cacheada, ok? Então, vamos executar o teste agora aqui. Muito bom. Vamos deixar agora ele trabalhar aí. E aí você entende que a gente está diminuindo o overhead. E você entende também que eu não posso usar isso indiscriminadamente, porque eu estou cacheando o resultado do meu template. Então, se a sua página, o que você vai exibir nela, depende de o usuário estar logado ou não, depende de quem é o usuário. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta. Você não pode simplesmente cachear a mesma coisa para todo mundo, mas, cara, faz um bocado de diferença. Olha aqui. Você já está vendo aí que é 2.300 transações. Vamos abrir esse resultado aqui. Então, olha só. Agora, a gente atendeu 2.300 transações contra, no outro resultado aqui, 1.500. Então, tem um bocado de diferença. Olha só. O query time aqui e o response time. Está vendo? Eu tive uns pontos fora da curva, eu não sei por quê, mas olha como ficou aqui. Bem mais estável e perto do 0.4. E o Trollput chegando quase em 80 aqui. Está vendo? Quer dizer, muito, muito melhor mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo mão do framework. Estou dizendo, não, framework não faça as coisas, deixa que eu vou fazer aqui e tal. O que você precisa fazer? Usar a cabeça. Parcimônia. Não dá para dizer, pô, tem que usar a Flask então, porque o Web2Pi é ruim de performance. Não. Você vai fazer uma aplicação que a pessoa tem que se logar, tem um monte de formulário, tem um monte de coisa para gerenciar. O Web2Pi facilita muito a sua vida. Agora, você vai fazer uma aplicação que ela é logada e os seus usuários logados precisam ver tudo personalizado. Não tem nada que você possa usar cache. E essa personalização toda vai rodar ao mesmo tempo para duas mil pessoas simultaneamente. Bom, aí você vai ter um problema se for usar o Web2Pi. Agora, se essas duas mil pessoas simultaneamente estão acessando uma interface pública ou se eventualmente aquelas coisas que são personalizadas você consegue fazer carregar via AJAX num JSON e aí fazer o cache só para aquela seção de usuário, dá para trabalhar sim com o cache e dá para deixar as coisas muito, muito performáticas aqui. Então, cara, não tem resposta pronta. Cada caso é um caso. Depende naturalmente das regras de negócio da sua aplicação. que é uma pergunta comum. Um monte de gente pergunta por que ele não já vem com o cache ligado e tal? Porque é você que tem que decidir o que vai cachear e por quanto tempo e com que regras. Então, aquela action de cache que eu estou usando lá olha só. Eu estou mandando cachear como público. Quer dizer, o mesmo resultado para todo mundo. Se não for público você pode cachear por exemplo assim, olha só. Cachear baseado na session. Então, para cada usuário vai ser um cache diferente e usando as variáveis. Quer dizer, se passar uma query string o cache é diferente também. Você vai cachear uma busca você pode fazer assim, olha só. É um cache público e baseado nas variáveis. Então, depende. Depende do que você está fazendo. É muito difícil ter uma resposta pronta. Mas naturalmente dá menos trabalho do que construir tudo do zero no flask. Então, usa a cabeça não tem resposta pronta parcimônia mas não sai correndo de medo do App2Pi não vai escrever tudo do zero sempre porque isso não se paga. Tem sim como usar e ter performance excelente. Beleza? Bom, é isso aí. A gente faz uma vez por semana um vídeo respondendo um comentário de alguém. Deixa seu comentário aí deixa sua dúvida além desses de vez em quando a gente faz um vídeo só falando comentários e respondendo aqui e muitos dos outros vídeos a ideia vem do comentário que você deixa. Então, deixa seu comentário aí para a gente poder responder. Valeu!